Senhoras e senhores Nosso amigo Jeff está no churrasqueiro Jeff fazendo churrascos canadenses É mais americano Aqui na América do Norte, churrasco é isso aqui gente Hambúrguer e cachorro quente Estas são as que estão prontas Porque vocês estão tarde Por que? Por que nós estamos tarde? Por que Léo? Por que você foi dormir às seis da manhã? Não, por que? Quem estava em pé esperando A pessoa acabar de se arrumar Por que eu atrasei De arrumar? Porque eu fiquei meia hora Tentando Leon levanta Foi por isso que eu atrasou Você ficou meia hora lá Leon levanta O Leon estava pronto na porta te esperando Ele está de pijama, a única coisa que ele fez Foi colocar o bermuda Não, eu não estou de pijama Eu coloquei essa camisa aqui de manhã às seis horas Aí eu fui dar uma deitadinha Eu dormi um pouquinho Aí eu vim pra cá Porque a noite eu levantei pra arrumar uns trecos do podcast Que ela quer fazer, assim, grata É ingratidão Vem e comer Vem e comer, porque o Jack está com fome Ou se você realmente quer ser aventurista Em Vancouver Hummus Acabou Acabou o churrasco Acabou o churrasco Acabou o churrasco Sim O cara fica repetindo Versace, Versace É um cara Repetindo Versace, 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 Versace Versace, Versace, Versace É desses mumble raps americanos, sabe Que os caras não rimam nada E aí E aí E aí E aí Nossa Vocês dois deviam cantar juntos É Qual o nome da marca aí? Havaianas 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 Please, do play set Please, 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 please Please, please, please Please, please Please, please É uma moda estúpida É uma moda estúpida Versace é uma marca maravilhosa E isso é um grande Para o marketing Agora ele disse o play set Então você deve clicar na descrição E comprar uma marca Mas eu vou clicar para comprar uma marca Eu comprei uma Versace t-shirt Mas foi muito pequena para mim Por que você comprei uma Versace t-shirt? Por que você comprei uma Versace t-shirt? Tudo é por uma razão É um pouco muito pequena para mim Então Agora vamos dar para Leon Eu não acredito Versace, 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 Versace Versace, Versace, Versace Dance, man Versace, 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 Versace Versace, Versace, Versace Por que você comprei uma Versace t-shirt? Porque foi na clarence de Winners Mas isso é verdade? É verdade, Versace? É verdade, Versace É verdade, é verdade A original prática A shirt é tipo de R$200 Can eu perguntar quanto você pagou? Isso é tipo de R$20 Porque é a versão de Winners Então, Winners tem o que é Se é uma marca de Luxury, a versão de Winners Normalmente algo que acontece com ele Algumas proporções não são correto Então, essa era uma versão de Medium que foi pintada como Large Por que eu não não se comprei Foi um modelo de Large, mas é uma versão de Medium Por que é tão barato Então, agora, se comprei Ele vai virar para você Versace, 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 Versace Versace, Versace, Versace Versace, 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 Versace Islasse, Versace Versace, Versace USAHA, 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 USAHA Dar-me ver sua tirae É muito legal Põe a ver É realmente boa qualidade. Mas eu não posso usar Então é uma pena Me sinto como Elton Jonas Não você fica no Versace Não tem nada a ver Você parece um jogador Você parece... ...styling Ah, eu acho que vou começar o jogo Deixa eu te vestir Vamos colocar a camiseta também Ele não vai usar essa camiseta nesse vídeo Ele é tão ridícula É uma camiseta boa, você pode manter É um médium autêntico É um médium autêntico É um médium autêntico Isso é autêntico Versace Essa camiseta aqui você não tá entendendo Não sei se não conhece Versace Uma camiseta dessa aqui na loja Versace custa uns 200 dólares Sério, as pessoas pagam uns 200 dólares Essa camiseta, as pessoas pagam esse dinheiro Mas agora ele tem Versace Então eu vou colocar o meu stacker E eu vou pôr ele Não, 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 não Você deve usar esse Não, 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 não Não, não, não É tipo 200 dólares, vamos Eu vou te dar para o seu especial Passe a camiseta de TaserCraft Ah, eu vou fazer isso Sim, eu vou falar Ei, você sabe Versace Versace é muito caro Então... Isso foi um negócio Mas... Playstation é melhor Playstation é melhor Playstation é melhor hor incrível Eu sou um negócio Devon se eu puder Seria que ele Passe a camiseta de TaserCraft Que você acha que o que deveríamos usar mesmo? Isso foi um dia super calor Que? Sorvete 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 Sorvete, Jeff Não sei se eu perguntasse Eu acho que eu esqueci Mas esse é uma boa opção hoje Para comer algo de águas Na verdade Na verdade Eu queria furar a minha dieta Com pretzel Porque Eu descobri esse novo vício E eu gosto de furar a dieta com pretzel Que você quer comer pretzel? Eu não tenho desejo de pretzel Deixa eu falar uma coisa Mas é assim, de comprar o saco inteiro e comer o saco inteiro de pretzel Deixa eu falar, eu nunca vi ninguém ter desejo por pretzel E olhe que eu morei 3 anos na Alemanha Tá? Na Alemanha Eu nunca vi ninguém ter desejo por pretzel Seu filho vai nascer com cara de pretzel e eu não tenho culpa, hein? Vamos comer pretzel com sorvete Vamos comer pretzel com sorvete Vamos comer pretzel com sorvete Eu não sei Você conhece o meme, Juntos e Xalão Now? Eu não sei, mas... Ok, nós temos algumas explicações para fazer Tem esse cantor brasileiro Together, ok E Xalão Now What's Xalão Now? Xalão Now is the Lady Gaga song Oh, Xalão, sim Ok, tem esse cantor brasileiro Um muito famoso chamado Paulo Fernandes Ok Ela recebeu uma autorização de Lady Gaga Para fazer uma cover Para fazer uma versão portuguesa Da música Xalão Ela traduziu a música E o tema da traduzção foi Separação Dois pessoas que foram separadas Paulo Fernandes e o outro cantor O maior que cantou Isso é um explicado meme pro Jeff Ok Eu vou cortar a edição porque vocês já sabem o que aconteceu Só ele precisa saber Mas ela queria manter o coro original Ela queria... Xalão, Xalão Ela não queria mudar o coro Ela queria cantar em inglês Ok Porque é muito icônico Sim Então todas as letras Seriam letras sobre separação Sim E os dois E os dois Os dois Virem juntos No final A música Ok Vamos estar juntos E então ela tinha que transitar Para Xalão Now A whole song became Na 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 Together And Xalão Now And... Which doesn't make any sense Because the original song is like We are far from the shallow Yes It's like It's a metaphor From when the person gets like Immersed on him or herself Yes And they protect themselves from others But at the same time They can lose themselves Very good Very good interpretation Perfect Stuff like that So yeah They changed the whole thing To together And became together Together And shallow Now It's not longer It's not longer like We are far from the shallow Now Together And shallow Now But like It's so... It's so bad It became a meme I've seen Chinese translations That are better than that I haven't seen that one that bad I'm really sure he did That's pretty bad You kind of missed the point of the song Watch out for the song Thank you Faz catrombolins aqui No... Maravilhoso breakfast Far best Very good The United States They missed the Cell